Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira E do Jardim Zoológico Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Amsterdão, 1640 É o primeiro filósofo que faz uma crítica da Bíblia O autor, mais vendido em Portugal, visitou o passado do maior filósofo português E é um dos maiores gênios da humanidade O Einstein considerava o Spinoza A sua referência ele dizia O meu Deus é o Deus de Spinoza, que é a natureza José Rodrigues dos Santos Portanto, Spinoza é uma figura muito interessante E é o português O segredo de Spinoza Esta terça-feira na Prova Oral Vamos saber o segredo Às 19h Na Antena 3 José Rodrigues dos Santos Estás muito gatinho Eu prometi que tinha de dizer isto no programa Estás bom? Bem-vindo por teres vindo Sei que tiveste truques para escares aqui a horas És um condutor rápido Olá, boa tarde Está há um trânsito realmente um pouco anormal Quer dizer, é sempre uma hora de tráfego complicada Mas com a chuva e com o Benfica a jogar Na segunda circular estava de facto difícil Mas eu conheço os fluxos das filas na segunda circular E portanto consegui poupar alguns minutos Tu gostas de futebol? Gosto Gostas muito de futebol? Gosto, gosto, gosto Mas nunca falas Quer dizer, então no Telejornal temos uma página Acabo sempre de falar Eres capaz de escrever um livro só sobre futebol? Talvez não, porque não tenho nada a dizer sobre isso Quer dizer, há gente que já fala até demais sobre o assunto De maneira que não tem nada a dizer sobre o assunto Olha, uma coisa boa nos livros É que realmente te podem transportar a épocas diferentes Neste caso, este teu livro Que acaba de sair Que se chama O Segredo de Espinosa Tu andas quatro séculos? Sim, recuamos ao século XVII Portanto, estamos no... Tu gostavas de viver no século XVII? Não podias apontar a Telejornal? Não, 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 não Não gostava, claro Porque a vida era muito mais difícil naquele tempo A pobreza era muito generalizada E portanto, não é um sítio muito interessante para viver Para viajar por lá Para dar um passeio E ver os acontecimentos importantes que ocorreram na altura Sim, talvez Mas apenas isso Porque as pessoas falam Falam muito sobre O facto de disparecerem que neste momento Que o mundo está mais violento do que nunca E a pergunta que se coloca é Então como é que era há quatro séculos? Será que o mundo não estava já demasiado violento? Eu diria que há quatro séculos Ou há mais séculos Estaria mais violento do que nunca Mas as pessoas não têm essa percepção Porque não havia comunicação social E também, claro, obviamente A história da humanidade É uma história feita de violência e de guerras Não há uma coisa que inventámos agora Aliás, o que inventámos nós Ou até Spinoza inventou Um mundo em que é possível haver bem menos guerras E nós fomos a ver Há quanto tempo Portugal não é invadido? Deixe-se estar assim Não, não... Não, isto é interessante Há quanto tempo não há Há uma guerra de invasões na Europa Claro, podemos dizer Ah, não, mas espera aí Houve no ano passado A Rússia invadiu a Ucrânia Mas antes disso Podemos recuar em 1945 Isto não é normal, não é? Portanto, não é normal Na história humana Em que há uma história feita de guerras De invasões constantes e tudo isso E portanto, eu diria que o mundo Grandes fomes Hoje, se for-nos a reparar As últimas grandes fomes foi nos anos 90 na Coreia do Norte E antes disso nos anos 80 na Etiópia Na verdade, depois houve a Revolução Verde E graças a grandes mudanças no sistema agrícola Na verdade, há subnutrição Mas aquelas fomes, pessoas a morrerem de fome Quase desapareceu, não é? Podemos encontrar em certas zonas de guerra Por isolamento Mas, portanto, houve uma evolução E tentar negar isso É negar a evidência Somos muito mais do que éramos antigamente E no entanto, proporcionalmente O número de pessoas a morrer à fome É muito menor do que era Há umas décadas Porquê que os países Ciclicamente se invadem? Bom, não a ver Eu acho que Há vários motivos, como é evidente, não é? Mas eu diria que A invasão da Ucrânia Mostra claramente Que as ditaduras têm uma certa tendência Não quer dizer que nas democracias não façam guerras Temos o caso do Iraque Mas o que nós não conhecemos É democracias que se invadam umas às outras Desde que a Alemanha é democrática A Alemanha nunca invadiu a França Nem a França invadiu a Alemanha Nem a Alemanha invadiu a Polónia Desde que é democrática Nem a Polónia invadiu a Alemanha E vamos por aí fora Portanto, os países democráticos Isso não acontece Quando falam em democráticos É democracias liberais Aquelas que, aliás, Spinoza concebeu São países São sistemas Em que os governantes Precisam de ter a aprovação popular Para se manterem no governo E são periodicamente questionados A população é periodicamente questionada Sobre se quer manter aquele governante Ou se quer mudar para outro governante E, portanto, fazer guerras Não há uma boa maneira De manter a população contente Nas ditaduras Basicamente, eles manipulam totalmente a população Prendem quem diga o contrário E fazem o que querem E estão-se realmente nas tintas Para o que pensa o seu eleitorado A única coisa que lhes preocupa É o que pensa o seu exército E mantendo o seu exército E a sua polícia contentes Mantém a população Sob controlo E, portanto Aliás, há uma frase muito interessante De Mussolini Que disse É possível fazer uma revolução Com o exército É possível fazer uma revolução Sem o exército Não é possível Fazer uma revolução Contra o exército Portanto, qualquer ditadura Desde controlo o exército Pode fazer realmente o que lhe der na real gana Que estará sempre no poder E, portanto Estamos a falar O Sr. Putin está no poder Já há mais de 20 anos E esses farão a guerra Conforme lhes aprouver Para a sua glória pessoal Glória, entre aspas, claro E, pronto Essa é a causa de muitos problemas Eu diria que Nas democracias Não é normal, de facto Haver democracias que se invadam Umas às outras Já agora Falamos de Espinosa Vamos falar muito neste programa Como é que De uma forma quase consensual Aquele que foi o maior filósofo português Foi basicamente ignorado em Portugal Pois é, muito estranho Eu estive nos Países Baixos Ainda há uma semana E nós vemos a estátua de Espinosa Por toda a parte Há estátuas por toda a parte O rosto de Espinosa Está em cartazes O que é usado É um herói nacional O edifício do governo Estamos a falar do edifício do governo Em Haia A fachada Tem esculpidas na pedra As frases do Espinosa Mas 20 frases do Espinosa Portanto, é realmente Um filósofo fundacional Nos Países Baixos Em Israel Nós vemos Espinosa Também toda a parte Porque ele era judeu também Ele era neerlandês E era judeu Mas ele também era português E eu pergunto Existe aqui algum aeroporto Bento Espinosa Uma ponte Bento Espinosa A avenida Bento Espinosa A rua Um becozinho pequenininho Existe algum becozinho ali Em freios de espada à cinta Ou em ranholas de baixo Chamado Bento Espinosa Não há E isto é realmente incompreensível Tenho muita dificuldade Em compreender Esta ignorância que se vota O nosso maior filósofo Que é um dos maiores filósofos Da humanidade Da história da humanidade Um filósofo ao nível de Platão De Sócrates O outro Ou Quando diz o outro E portanto Estamos a falar De um filósofo De realmente grande importância E o que nós vemos Muitas vezes É o nosso establishment cultural E até político A dizer É preciso investir na cultura E no conhecimento Mas isso é blá 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 E a prova está Em que quando chega aos factos De facto Bento Espinosa Não está em parte alguma E é muito maior Do que todos eles Já agora Tu que já percebi Que conheces bem A obra de Espinosa Confesso que eu não conheço De que forma É que Espinosa Veio alterar E acrescentar Ao que já havia Em termos filosóficos E não só Acabaste ainda há pouco De dizer Que ele foi importantíssimo Na criação da democracia liberal Ora bem O Espinosa é importante A vários níveis Primeiro ponto Ao nível científico O método científico Que hoje usamos E que nos permite Ir à lua Que nos permite Ouvir rádio Através das ondas Ou de outra maneira qualquer Ou de ter a Vacina contra a Covid-19 Toda essa ciência A metodologia Foi concluída Por Espinosa Foi iniciada Sobretudo Por Francis Bacon Em Inglaterra E René Descartes Nos Países Baixos Embora fosse francês Mas até Espinosa Todos os filósofos Entendiam Que no processo Da realidade Havia a presença Do sobrenatural Isto é Deus Deus Estava por trás Tudo E podia manipular As coisas Por exemplo Podia haver uma alteração Da ordem natural Introduzindo um milagre Pronto Havia uma intervenção Divina sempre E Espinosa É o primeiro Que vem dizer Não Não existe Sobrenatural Tudo é natural A natureza Explica-se Dentro da natureza E pela natureza E portanto Todos os eventos Que ocorrem No universo São eventos Naturais Não há milagres Pronto Isso é Isso é São 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 Expressões São figuras de estilo Na verdade Tudo é natural E isto Hoje em dia A ciência Baseia-se nesta Ideia de Espinosa De que tudo é natural E portanto Qualquer coisa Que aconteça no universo Tem uma explicação natural Essa é uma revolução Muito importante Introduzida por Espinosa E que no ocidente Faz com que o ocidente Tenha de facto Supremacia tecnológica E científica Porque se baseia Nas ideias de Espinosa E depois claro Há do ponto de vista Político E teológico No tempo em que Espinosa vivia No século XVII E antes E até depois Evidentemente Muita gente acreditava Toda a gente acreditava Naquela altura De que todos os mistérios Da natureza Estavam inscritos Na Bíblia Portanto As pessoas bastavam Ir à Bíblia Sei lá Tenho uma dor de costas Como é que se resolve A Bíblia Há de certeza Um versículo qualquer Num sítio qualquer Mais uma dose Exatamente Que alguém vai encontrar Pronto Qualquer problema Que existisse no universo Havia uma resposta na Bíblia Ora bem Espinosa Ele lia hebraico E portanto Ele lia a Bíblia Em hebraico Que é no texto original E ele publica um livro Chamado Tratado Teológico Político Em que ele demonstra Que a Bíblia É um texto Escrito por humanos Para seres humanos Por razões humanas E portanto Não é um texto divino E é um texto Que tem congruências Tem erros Tem contextos E tudo isso Isto é um grande choque No século XVII É um choque semelhante Aquele de que o Copérnico Introduziu Quando disse que a Terra Não estava no centro do universo Portanto ele vem dizer Não A Bíblia não é um texto divino É um texto humano E demonstra Por isso que foi perseguido Pela Inquisição Portuguesa Justamente por isso Não foi pela Portuguesa Porque eles já estavam Nos Países Baixos Foi pelos calvinistas Pela Igreja Calvinista O livro foi proibido Foi retirado De circulação E foi escrito Que era um livro Impresso no inferno Isto é O seu autor Era Satanás Espinosa não assinou Com o seu nome Foi prudente E portanto Eles não conseguiram E efetivamente Dizer que era ele Nós sabemos hoje E ele depois assumiu Mais tarde Que ele era o autor Do livro Mas as pessoas desconfiavam Se ele tivesse assumido A autoria Teria morrido Ah sim Não temos a menor dúvida Portanto o que ele disse Era totalmente proibido Hoje em dia Ainda pode ser chocante Para algumas pessoas Isto que se está a dizer Mas no século XVII Isto era a voz do demónio E dizer uma coisa destas E portanto Isto abriu ali uma revolução E a segunda coisa E a terceira coisa Que ele vem dizer Que tem relação com isto Tratado teológico O político Ele vem dizer que A religião Estava a ser usada Como instrumento De domínio político Isto é Como as pessoas Desconheciam O texto Porque na altura A Bíblia estava sempre Em latim E o cidadão comum Não lia latim Era uma língua já morta Só os intelectuais E os padres E portanto os padres Quando a pessoa Tinha um problema Seu padre Qual é a solução Para este problema Ele dizia Bom, qual é que diz a Bíblia Ele dizia Bom, eu digo O que é que diz a Bíblia Mas tens que dar A dízima à igreja E quando morreres Os teus bens Vêm para a igreja E tudo isso E portanto Era uma forma De manter as pessoas Sob dominação E as pessoas faziam Tudo Quer dizer A religião Não era meramente religião Era poder político E ele disse Isto tem que acabar Isto é servida humana Aliás vai dar o título De um livro Do Samar Setemont Chamado justamente A servidão humana E portanto ali Nós temos que libertar Desta servidão E temos que aceitar Que primeiro A Bíblia é um texto humano Segundo Tem que haver uma separação Entre as ideias religiosas E as ideias políticas E científicas Não tem nada a ver Os religiosos Sabem sobre religião Nós os cientistas Porque filósofo na altura Era sinónimo de cientista Nós os filósofos Nós os cientistas Sabemos sobre ciência Sabemos sobre filosofia E são coisas diferentes Não tem nada a que se influenciar Umas às outras E o que eu proponho É que nós Fundemos a nossa maneira De estar Na razão Para compreender o mundo Não é além da Bíblia Porque a Bíblia É uma mensagem moral O que o Spinoza diz é É uma mensagem moral E que diz essencialmente E é uma citação até De um rabino Judeu Que disse Peço desculpas Estou aqui um bocado sem voz Mas mal Enquanto estás aí Deixe-me Espera aí Enquanto Vês aí o que vais dizer a seguir Deixem-me só recordar Ouvintes da Provaral Olhem só A convidada Da próxima Sexta-feira Será ela também Satanás? Será que é? Esperem lá Valerie Tasso É sexóloga Clitoris E curiosamente Em quase todos os idiomas Se pronuncia Igual Clitoris em inglês Clitoris em francês Não tem dúvidas Sobre o que é o amor Se tu visitas um país E te quedas Evidentemente Puede haver razões De trabalho Pero Sempre Há um enamoramento Diz que o modelo De sexualidade Que usamos Está ultrapassado Nuestro modelo De sexualidade É um modelo Masculine Valerie Tasso Autora do livro Diário De uma ninfomaníaca Interessa de verdade Amar Toda a vida? Pregunto Interessa Amar Toda a vida A mesma Persona Para que? Esta sexta-feira Às 19 horas Na Antena 3 Enquanto o nosso Convidado Se repera Visivelmente emocionado Com este programa José Rodrigues Santos Que tem um livro novo Que se chama O Segredo de Espinosa Pois bem Queremos que se juntem A nós Para falarem Dos vossos segredos Para falarem Dos José Rodrigues Santos Para falarem sobre O mundo Antes que ele acabe Sim Pode acabar Na prova oral Tem WhatsApp WhatsApp Na prova oral Não é um outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na prova oral Pega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 9-6-0-3-8 6-2-7-2 Manda lá um vídeo Informar a todos Que o nosso convidado Está bem vivo Está recuperado José Rodrigues Santos Onde é que nós estávamos? Está na Bíblia Eu peço desculpa Estou constipado E às vezes Fico aqui com a gente Este programa Pode estossir neste programa Sabes uma coisa Que Ora Eu vou compartilhar contigo Algo Que é isto Já aconteceu Muitas vezes Na televisão Haver um problema técnico Com o microfone Sabes Há um problema técnico Com o microfone O microfone Deixou de funcionar Lapela E A televisão O que faz é Tenta Esconder esse momento Ponha um plano qualquer Para que depois a pessoa vá Vê uma só convidada a falar De forma a que as pessoas não vejam Esse pessoal da televisão São uns malandros Malandros Não E sabes o que é que eu defendo Eu defendo Que se deve assumir esse momento Sem problema nenhum Entra a pessoa Como no teatro Já vi no teatro Não entrar ninguém Porque é uma cana da escândalo É uma sinoteca E entra a pessoa Tu continuas a falar E a pessoa está ali a ajeitar Mas pronto Não interessa Vamos recuperar Onde é que tu estavas Estava a dizer que o Spinoza Encarava a Bíblia Como um texto De moral De ética Meramente E ele citava Um rabino judaico Que era o rabino Hilal Citado no Talmud De resto Que dizia que A Bíblia A mensagem da Bíblia é Não faças aos outros O que não queres que te façam a ti Tudo o resto É comentário Isto é a frase do rabino E ele dizia É isto Portanto a Bíblia é isto É uma mensagem moral Não tem que estar a exercer política E portanto Ele diz que para interpretar o mundo Nós precisamos de usar A razão E esta ideia do Spinoza De se usar a razão Em vez da superstição E das ideias religiosas Foi interpretado como A proposta de se criar Uma religião da razão E então Na Alemanha Portanto o Spinoza Teve um grande impacto No início do iluminismo Sobretudo na Alemanha E há um filósofo alemão Que escreve um texto Chamado Comunicação à nação alemã É o Johann Fichte Em que ele diz Bom Já percebemos que a Bíblia Não é a palavra De Deus diretamente É um texto de humanos No fundo está-se a referir A Spinoza Não é a demonstração Que Spinoza fez E portanto Uma vez que Esta é uma religião judaica Temos que criar Uma nossa religião E eu proponho Que façamos o culto Da nação alemã E é isto que vai Introduzir as bases Para o nacionalismo As bases ideológicas E depois há um outro Alemão Chamado Moses Hess Aliás judeu Que Publicou um livro Que não assinou Apenas assinou Com a frase Von einer Jüngers Spinoza De um seguidor de Spinoza Em que ele disse Bom Está demonstrado Então que a Bíblia Não é um texto divino E portanto Como E há proposta De fazer uma religião Da razão E como religião Da razão Eu proponho A religião O culto do social E este é o primeiro livro Socialista moderno E depois Claro pois Vêm outros socialistas Que querem levar a razão Até aos últimos tempos Então criam o socialismo Científico Marx e Engels Não é? E depois vem Adolf Hitler Que cria o nacional Socialismo E em que propõe Que o nacional socialismo É antissemitismo científico E portanto Todos eles Vão buscar a ideia Da razão Para legitimar As suas ideologias E ideologias São na verdade Religiões políticas Sendo que No entanto Spinoza Não era nem nacionalista Nem socialista E muito menos Nacional socialista Ele era um liberal Ele criou As modernas Sociedades liberais Nas quais vivemos hoje E que chamamos Democracias E portanto E que fazem parte Daquilo que Também se dizia Como o ocidente alargado Já leste a Bíblia? Já 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 li Sobretudo o Novo Testamento Até porque escreveu Um romance chamado O Último Segredo Que é A aplicação do método Spinoza Para a análise Do Novo Testamento E concordas com Spinoza Na tua interpretação Da Bíblia? Sim, quer dizer Ele faz O Spinoza O que ele propõe No Tratado Teológico-Político É aquilo que se chama Hoje Exegese Mesmo os teólogos Da Igreja Usam método Spinoza Para interpretar E para perceber Exatamente O que está escrito Na Bíblia E os historiadores Usam o método histórico Que é baseado também Na proposta De Spinoza Do uso da razão O que é que ele diz Basicamente Spinoza? Que os textos religiosos Têm que ser vistos No seu contexto Ele diz várias coisas Mas aqui é um exemplo Este exemplo Que eu vou dar Spinoza não deu Mas faz parte Do sentido Que Spinoza apresentou E depois foi utilizado Mais tarde A questão Por exemplo Jesus como Deus Filho Ora Hoje em dia A interpretação De que Jesus É como Deus Filho Isto é Jesus é Deus É Deus Filho Existe Deus Pai E Deus Filho Os dois são divinos Não é? Ora bem Na verdade Esta é uma frase Tirada fora de contexto Porque a expressão Filho de Deus É uma expressão judaica Antiga Significa Não que alguém Que é divino Mas que alguém Que é abençoado Por Deus Por exemplo Ah Aquela rapariga É tão bonita Ah é filha de Deus Isto é A beleza foi-lhe Outrogada pela natureza Por Deus Pronto Teve sorte Eu Fernando Alguim É filho de Deus Exatamente Filho de Deus Exatamente Ora aí está Um mel penteado Esses cabelos longos Que caem pelos ombros Ou uma pessoa muito inteligente Ah é a filha Por exemplo Na Bíblia está Os judeus são filhos de Deus Não quer dizer que são divinos Quer dizer que pronto Foram abençoados E portanto O que ele está a dizer é As frases têm que ser lidas Dentro do contexto E quando nós começamos A fazer leituras literais Vamos alterar o contexto Vamos alterar o sentido Por exemplo Nós temos em português A expressão Chove a cántaros Hoje por exemplo Está a chover a cántaros Não quer dizer Quer dizer Um estrangeiro que lê isto Epá Os portugueses dizem Que há cántaros lá no céu Que estão a ser lançados Cá para baixo Ora não É uma expressão idiomática É um eufemismo É uma expressão idiomática Justamente Dizemos isso É uma expressão idiomática Como os ingleses dizem Chovem Sapos e gatos Por exemplo Portanto E a expressão filhos É a mesma coisa Ele diz que a Bíblia Está cheia de expressões idiomáticas Que nós Que desconhecemos A cultura judaica Traduzimos literalmente Aquilo Está a perceber E portanto Este tipo de situação Ele vem Ele vem Ele vem demonstrar Que é assim Portanto Se eu acredito nisto Bom Ele demonstrou Ele demonstrou Que é assim Que a Bíblia Como nós a lemos Está deformada Em relação À intenção Dos seus autores originais Deixem-me só dizer Que o nosso convidado É José Rodrigues dos Santos A propósito do livro Que agora sai E que se chama O Segredo de Espinosa Há pouco Fizemos o reto Para que entrassem Para falarem Sobre o que quiserem Visto temos um convidado Que fala Sobre o que quiserem também Na verdade Deixem-me colocar esta Do Pedro Anes Ele é de Gaia Diz que Espinosa Não está Esquecido Em Gaia Muito boa noite Olá Meu nome é Pedro Anes Estou aqui a ouvir A prova oral Muito atentamente No trânsito Boa noite ao Alvim Boa noite ao convidado Pronto E era somente Para dizer Que em Vila Nova de Gaia Bento Espinosa Não está esquecido Uma vez que Verifiquei A ver Existir a rua Bento Espinosa Uma boa noite Continuação do Bom Programa Parabéns Vila Nova de Gaia Espetacular Sim Não é verdade Mas era bom Que houvesse mais Do que uma rua Escolas O aeroporto de Lisboa Porquê que não se batiza O novo aeroporto de Lisboa Que vai ser construído Sempre vai Não Estão duros Não é Isto é uma caixa Vai ser construído o aeroporto Aeroporto Bento Espinosa Por exemplo Os italianos Tem o aeroporto Leonardo da Vinci Tem o aeroporto Galileu Galilei Nós temos o aeroporto Cristiano Ronaldo Pois exatamente Acho que se diz muito Sobre o país Não era bom Que começássemos Temos um dos maiores Génios da humanidade Era bom que começássemos A celebrá-lo De forma condigna Porquê que havia a dúvida Se Espinosa era espanhola Português Essa dúvida existiu Porque Ele na verdade Ele vivia na comunidade Na comunidade portuguesa De Amsterdão Que chamava-se A Nação Não era La Nación Era A Nação Mas também tinha espanhóis lá Era uma minoria Mas tinha E o Espinosa Nunca fez Nos textos que se conhece Nenhuma referência a Portugal Mas há uma referência Que ele faz A Espanha Porque Nos arquivos Da Inquisição Espanhola Foi encontrada Mandaram uns emissários Para estudar O que é que se passava lá Em Amsterdão Com os judeus E acho que um dos emissários Conheceu Espinosa E Espinosa Ter-lhe a dito Ah, gostava muito De visitar o seu país Portanto, com base Nisso Construiu-se toda uma teoria De que ele era espanhol E depois Essa teoria Foi demonstrada Como sendo Absolutamente errada Todos os anos passados Do Espinosa Conhecidos Eram portugueses O pai Chamava-se Miguel Nasceu na Vidigueira No Alentejo O avô Abrão Nasceu em Lisboa E a mãe A mãe Ana Rebeca Gomes Garcia Há dúvidas Se nasceu em Ponte de Lima Ou no Porto Eu no romance Incline-me para Ponte de Lima Parece-me mais natural Que muita gente Fosse convertir-se para o Porto Vindo de outras zonas De outras zonas do Norte Do que ir do Porto Para Ponte de Lima Embora seja também possível Mas pronto Há dúvidas Se é Ponte de Lima Ou Porto Mas para todos os efeitos Eles falavam português Eles falavam português Em casa O nome dele era Bento Não era Benito Como seria Se fosse Castelhano Falavam português Em casa Falavam português Na rua Falavam português Na sinagoga As cerimónias religiosas Eram conduzidas Em português E ele pensava Em português Aliás Eu praticamente Admiti isso Numa carta Que escreve A um nirlandês E portanto Ele era português Do ponto de vista cultural Mas que raio Sendo português Porquê que nunca Cita o Portugal? Ele nasceu Ele nasceu Em Amsterdão Morreu em Haia Viveu sempre lá Muito Muito dos textos Que ele Quando morreu Pediu aos amigos dele Para apagarem Todas as referências Pessoais sobre ele E portanto O que sobreviu Foi o seu pensamento E os estudadores Têm muita dificuldade Em localizar Coisas Embora se Tenham sido localizadas Algumas Sobre a sua vida pessoal E portanto Ele até pode ter escrito Sou Portugal Mas não há as referências Porque a maior parte Delas foram apagadas Deixem-me só colocar aqui Uma outra mensagem Da Andy Olá Olá para o Voral Um beijinho especial A convidado Que por casualidade Neste momento Estou a ir para o aniversário Do meu pai E tenho o livro Que tem brilhado No colo Porque ele é um leitor Assíduo do José Rodrigues Santos E achei curioso Ser hoje convidado Enquanto eu vou no carro Com a prenda no colo Um beijinho Olha isto é que O nosso convidado Agradeço Gustavo Carona Tem um sonho humanitário Eu acredito numa coisa Que eu não sei Se fui eu que inventei Ou se já existe Que é uma taxa De felicidade global Um médico Abraços com uma doença crónica Os médicos Nomeadamente Aqueles que trabalham Em especialidades Fisicamente exigentes Como é o meu caso Os cuidados intensivos Têm um bocadinho A cultura de durões Uma missão Num planeta Que diz estar esquecido Primeiro o choque É muito forte Aquilo que em Portugal Morrer uma grávida Morrer uma criança É uma tragédia Nestes sítios Ao dia a dia Esta quinta-feira Gustavo Carona Às 19 horas Na Antena 3 Estamos de volta Ontem falávamos justamente Com um médico Especialista Em cirurgia de emergência E eu dizia-lhe No final do programa Que ia entrevistar Também o filho De um grande médico O teu pai Ele Onde é que ele era médico? Moçambique? Angola? Moçambique Moçambique É isso Qual era a especialidade Do teu pai? Era medicina tropical Obrigatoriamente Medicina tropical Mas ele A originalidade dele Do trabalho dele É que ele Fundou Um serviço médico aéreo Ele tinha Era um O que ele chama Em inglês Chama-se flying doctor Ele tinha um avião Aliás depois A essa altura Já tinha dois E não sei se ele chegou A ter três aviões Andaste nesse avião Alguma vez? Andei Andei E pronto Ele descolava E fazia Uma vez que Estamos a falar De territórios muito grandes Onde era difícil Dar assistência sanitária E não havia os hospitais De toda a parte Como é óbvio A ideia era Uma vez que muitas pessoas Não conseguiam vir ao hospital Estavam muito longe E não havia autoestradas Nada disso O hospital ia ter com elas E portanto Ele no avião Aterrava no mato E tinha um itinerário Estabelecido E depois fazia Campanhas sanitárias De vacinações Tratava das pessoas E portanto Tinha uma espécie De João Semana Mas que vinha do céu Daí que lhe chamasse Um anjo branco Estava sempre vestido De branco E vinha num avião Branco com os vermelhos Há alguma vez Alguém em Moçambique Te reconheceu Como o filho Do médico? Ah sim Sim, sim Isso é em Moçambique E em Moçambique Isto é amplamente conhecido De quem é o seu filho Em Portugal Naturalmente não Era só via em África Dois serviços médicos aéreos Um de médicos alemães Jugo que No Quénia E outro era o do meu pai Em Moçambique E portanto Ele tornou-se Uma celebridade local Justamente por causa Dessa característica Isto é Só celebridades Na família Nunca quiseres ser médico De onde é que vem a tua paixão Pelo jornalismo? O jornalismo foi porque eu fiz um teste psicotécnico Na verdade eu queria ser autor de banda desenhada Tinha essa fantasia quando era miúdo Mas depois fiz um teste psicotécnico Deu uma arquitetura de facto E depois como alternativas Como alternativas Deu-me Piloto a força aérea E jornalista E depois achei Pá, jornalista é capaz de ser mais Achei piada E portanto Seguimos Seguimos jornalismo Ora, deixa-me só colocar aqui mais duas opiniões E depois vou-te fazer uma pergunta sobre Espinosa E sobre a sua influência Ainda no tempo atual Mas antes disso Ouvir Sílvia Cassiano Que andava A rodada deste programa Será que estava chateada? Olá para a varal Olá Olá convidado Gosto muito Que nos pisco o olho Todas as noites É um flerte Não é? Vamos lá considerar Quero deixar aqui uma reflexão Portanto Eu quando conto qualquer coisa Uma vizinha minha Em regra geral Aquilo nunca vai ser propagado Da forma correta Portanto É a minha vizinha A Bíblia Vários vizinhos Há milhares de anos Eu diria que pronto Não sei até que ponto Hum Reflitam lá sobre isto É uma boa reflexão Sim, sim E aí há uma observação muito correta Isso na verdade foi o que o Espinosa veio a dizer Que não há uma versão da Bíblia E existem milhares versões Porque cada cupista Altera o texto Então ele dizia É preciso Não contei tudo Porque o que vem lá no livro Do Tratado Teológico-Político Mas ele diz isso É preciso ver O que diz cada versão Quem é que a fez Porquê que a fez Os próprios cupistas Faziam alterações Em função dos problemas Do seu próprio tempo As interpretações também das pessoas Mesmo que o texto seja igual Claro Introduziam alterações Por exemplo Porquê que Maria era virgem Isso depois eu explico isso Aliás no meu romance O Último Segredo Porque na verdade É um erro de tradução A palavra Rapariga Há uma profecia No Antigo Testamento Que diz que o Messias Vai ser Filho De uma rapariga jovem De uma mulher jovem Não é uma rapariga Uma mulher jovem Mas a palavra Quando foi traduzida A Bíblia O Antigo Testamento Para grego Eles fizeram A tradução errada E em vez de puser Depois de colocar Rapariga jovem Ou mulher jovem Puseram virgem Portanto a profecia E portanto os autores Do Evangelho Dizem que ele nasce De uma virgem Para quê? Para bastar em consonância Com a profecia E portanto isto Não é uma tradução A história de que Maria Era virgem Na verdade A profecia nunca diz Que o Messias Vai nascer de uma virgem Dizem que vai nascer De uma mulher jovem Portanto isto é tudo Problemas que se vão acumulando E que para os quais Bento Espinosa Começa a chamar a atenção E que hoje São conhecidos Nas universidades Mas naturalmente Esta informação Não chega ao grande público Para quem quer a conhecer Está tudo Num outro romance Que eu escrevi Chamado O Último Segredo Quantos livros É que tu já tens? O Segredo Espinosa É o 25º romance E depois tenho mais Uns 7 ou 8 ensaios Portanto 30 e tal 30 e tal Quantas horas É que isso deve dar Na tua vida? Algumas Milhentas horas Deixa-me colocar aqui O Tiago Ramos Que diz isto? Ora, muito boa tarde Olá Ao Alvin E ao José Rodrigues dos Santos Excelente Excelente programa Eu tinha exatamente Essa curiosidade Comecei a ouvir agora O programa Eu gosto muito Da filosofia do Espinosa Não sou nenhum erudito Em filosofia Nem nada que se pareça Mas Há alguns autores Que eu gosto muito Desde o Sócrates O Nietzsche E provavelmente O Espinosa Será assim o meu Terceiro O meu terceiro Filósofo preferido Do pouco que eu conheço Até agora E não me fazia ideia Que esse Bento Espinosa Era exatamente O Espinosa O Portanto Um dos filósofos Mais Mais Famosos Que Que já existiu Eu gosto muito Daquela ideia Do Espinosa De Quando procurares Por Deus Ou seja Ele falando Como se fosse Como se fosse A mensagem de Deus Ele diz Não procures Por mim Nas igrejas Sai à rua Sai Vai ver os rios Vai ver A natureza Vai ver as florestas E aí é que me vais encontrar Gosto muito Dessa ideia dele Um grande abraço Ao Alvim E ao convidado Está a ser um programa excelente E vai continuar Vai continuar a ser um programa excelente Digo eu Estamos a 15 minutos do final Estamos a entrevistar José Rodrigo Santos A propósito deste livro Que agora sai José Rodrigo O segredo de Espinosa Que queria Olha Já agora Aproveitando aqui Esta mensagem De Tiago Ramos Entre todas as ideias De Espinosa Qual é a tua preferida A dele era esta E a tua É difícil dizer Ele disse coisas Tão sensatas E tão profundas E ao mesmo tempo Tão variadas Não sei Tem dificuldade Tem uma que diz Que não nos podemos Satisfazer com nada Que não seja a verdade Eu gosto dessa Gosto de outra Em que ele diz Não criticar Não ridicularizar Não escarnecer Mas compreender Portanto Nós quando temos uma ideia Que não gostamos Não, não, não Não vale a pena Estamos a dizer Temos é que compreender As coisas Como é que elas são Eu acho que isso é muito importante A compreensão Aceitar as coisas Como elas são E compreender Depois ele tem claro A frase que o Tiago Acabou de falar Sobre a natureza É uma frase que está inscrita Na ética Que é um livro que foi publicado Depois da morte De Bento Espinosa Era um livro também Muito herético E sobretudo por causa De uma frase que ele mete lá Que é Deus sive natura Isto é latim Que significa Deus Ou a natureza Portanto o que ele está a dizer ali É que Sempre que eu Eu Espinosa Falo em Deus Eu na verdade estou a falar Na natureza E portanto Sempre que aparece a palavra Deus Apaguem E ponham a palavra natureza E têm A resolução Do mistério Da realidade E do universo Então é esse o segredo de Espinosa E portanto Aí está Era um autor muito Era um pensador muito profundo E claro A forma como ele Ele acredita muito na liberdade Ele diz que o objetivo da governação É a liberdade Não sei se podemos Se não será demasiado Redutor dizer isso Mas de certo modo Ele tem razão Porque a própria prosperidade Nasce da liberdade Não é difícil haver prosperidade Sem haver pelo menos Um certo tipo De liberdade Porque aliás Sabemos hoje Que as economias dirigidas São economias de carência Em geral Não é? E portanto Nesse sentido Também tinha razão Olha Pegando na pertinência De Espinosa Nos dias atuais Achas que a nossa liberdade Pode estar em risco? Sim Eu acho que é interessante Este livro sair No período em que estamos A viver Porque Spinoza Concebeu A democracia liberal Como a conhecemos hoje O pai do liberalismo É o John Locke O John Locke Na verdade Ele foi De Inglaterra Foi para Amsterdão Poucos anos depois Da morte de Spinoza E perto da casa de Spinoza Pôs-se a ler Pediu para ler Toda a obra de Spinoza Ele leu aquilo tudo E depois Quando ele escreve As suas teorias As suas teorias Que são as suas teorias liberais Ele nunca cita Spinoza Porquê? Porque Spinoza Era um nome maldito Na altura Portanto era como Invocar Satanás Ele não podia fazê-lo Mas As ideias do John Locke São as ideias de Spinoza E estão hoje Na Constituição Americana Ora bem Ele funda portanto Spinoza Se John Locke É o pai do liberalismo O Spinoza É na verdade O avô Porque é quem No fundo Vai inspirar o John Locke E hoje Estamos a viver Duas guerras Uma guerra na Europa A invasão russa Na Ucrânia E outra guerra Em Israel Mas é importante Nós compreendermos Que estas duas guerras Só são duas Na aparência Porque elas na verdade São a mesma guerra Da mesma maneira Que a invasão Alemã da Polónia Em 1939 A invasão Da União Soviética Da Finlândia E aí quando a União Soviética Invadiu a Finlândia E quando a Itália Invadiu a Albânia Podemos dizer Que são guerras diferentes Mas já faziam todas Parte da mesma guerra Que era a Segunda Guerra Mundial Nós estamos a viver Uma situação Que lhe acha Muito semelhante A de 1939 Porque temos De um lado As democracias liberais E do outro lado As ditaduras Todas elas Muito diferentes Umas das outras Mas todas unidas Pelo conceito Da ditadura E todas elas Aliás profundamente Nacionalistas Ora o que é que nós Tivemos em 1939 Em 1939 Tivemos as democracias liberais De um lado E do outro lado Estava quem Estava a Alemanha E a Alemanha É preciso lembrar-nos Que a Segunda Guerra Mundial Começa com o pacto Nazi comunista Com o nazi comunista em 1939 E a União Soviética Foi convidada E aceitou Pôs uma condição E a condição foi que A União Soviética Dominasse também A Turquia E a Romênia E tudo isso Coisa que o Hitler Disse que não podia ser E portanto A União Soviética Não entrou Foi por essa razão Que não entrou No pacto panfascista Mas continuou a dar apoio Aos nazis Inclusive a invasão Da Noruega Feita com apoio Logístico Da União Soviética Isto só acabou em 1941 E é interessante Vendo as negociações Entre os dois lados Em 1940 Para a entrada Da União Soviética No pacto panfascista Em que A conversa Dos dois lados Era que era preciso Introduzir uma nova Ordem mundial Uma ordem Multipolar Em que não fosse Só o Ocidente A mandar E tudo isso E que o Ocidente Sava em decadência Essa conversa toda Ora, isso é a conversa Que temos hoje em dia Exatamente a mesma conversa Porque de um lado Temos o Ocidente Liderado pelos Estados Unidos Mas A Europa toda A ajudar a Ucrânia E do outro lado Temos a Rússia E quem é que está Por trás da Rússia? É a China Que é uma ditadura É o Irão Que é uma ditadura A Coreia do Norte Que é uma ditadura E temos outros países Que Outras ditaduras Que não 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 se mostram Muito claramente Mas nós percebemos Que estão ali A ajudar um bocado Os russos E portanto E no caso De Israel É um conflito Religioso Para o qual Espinoza alertou Que a religião Quando utilizada Como política É muito perigosa E deve-se evitar Ao máximo E por detrás Do Hamas Quem é que está? É o Irão Que é aliado Da Rússia Neste momento E portanto Nós estamos Efetivamente Com um ataque À democracia liberal E nós podemos dizer Assim Ah pois Porque há pessoas Que tentam colocar As duas coisas No mesmo plano Não estão No mesmo plano No ano passado Nós falámos aqui Sobre a Mulher Dragão Vermelho Um romance Sobre o que se passa Na China A China É um país Que tem Mais de uma centena De campos De concentração Com milhões De pessoas Que estão lá Fechadas A maioria Por razões Raciais Isto é a China Que é apoiante Aliás da Rússia Mais ou menos Disfarçada Mas é Como nós Já percebemos A Rússia É um país Onde hoje Não só é uma ditadura Como nós já percebemos Como hoje Temos um homem Que está preso Porque a filha Fez um desenho Na escola Contra a guerra Prenderam o pai Ele está preso Neste momento O Irão É uma ditadura Teocrática Ainda esta semana Há notícia De uma mulher Que está em morte cerebral Porque foi apanhada Pela polícia Da moralidade Porquê? Porque cometeu O grave crime De não usar véu E no Irão Existe um sistema De vigilância Introduzido Fornecido pela China País Nacional Socialista Que Com algoritmos Que permite identificar Pessoas Mulheres Que não usem véu Portanto Como um grande crime Portanto A China está a apoiar Tudo isto Ora É este Irão Que está a apoiar O Hamas E portanto O que nós estamos hoje Perante Tal como em 39 Uma ofensiva Das ditaduras A tentar alterar A ordem liberal E a colocar Em causa As democracias liberais Dizendo que Não Que na essência Quando eles dizem Tem que haver Um mundo Multipolar Isto é Tem que haver Um mundo Em que A força É o direito E não O direito É a força E portanto Este mundo Liberal Que é o mundo De Spinoza É um mundo Que está hoje Sobre ameaça Sob ameaça E é interessante É interessante Que este livro Saia justamente Nesta altura Porque nos permite Recuperar Essas ideias E devo dizer Só para concluir Que nós Hoje falamos muito Sobre liberdade E democracia E repetimos tantas vezes Essa palavra Que ela se tornou Oca Eu às vezes Até quando oi Sou uma política A usar as palavras Já sinto Ok Já me está A tentar manipular Já está Mas na verdade São coisas É uma palavra Que apesar De já estar Muito gasta Nestes momentos Em que a democracia Está em perigo Porque realmente Está sob ameaça Nós percebemos A sua importância E há Só para concluir Um diálogo No final Da Mulher do Dragão Vermelho Entre uma chinesa E uma portuguesa Em que a portuguesa Tenta consolar A chinesa E diz Bom, mas nós Nas democracias Também temos problemas Os nossos políticos São os mentirosos E são os aldrabões E também há corrupção E há inflação E tudo isso E a chinesa Olha para ela E diz assim Está bem Mas vocês têm Campos de concentração Ela diz Bom, não Têm pessoas Que lá fechadas Por razões raciais Ou por Dito de pensamento Não E quando vocês São zangados Com Não gostam Do vosso líder Têm que o aturar Durante anos E anos E anos Porque não têm Maneira Por voto popular De o substituir Não É pá Vocês são uns Grandas mimados Porque quem me deram Ter os vossos problemas Porque os nossos problemas É que são realmente problemas E os vossos Vocês andam a inventar problemas Quando na verdade Comparados com o resto Da humanidade Não têm nada E é por isso que eu digo Que apesar da palavra liberdade E apesar da palavra democracia Estarem tão gastas Elas Neste mundo Em que estamos Sob ameaça Adquirem nova importância E é por isso que este romance O Segredo de Spinoza É tão importante É para nos lembrar isso E é admirável A forma como Tu falas Dizer que estamos A seis minutos Do final deste programa Porque falamos em liberdade Durante seis meses Quis conhecer o mundo Da prostituição Se eu quero lutar contra os estigmas Quando tens 20 anos Acabas de encontrar Alguém Queres passão Todo o dia Hoje Em nossa sociedade Precária Que busca A produtividade A toda costa Que nos faz trabalhar Como esclavos É muito difícil Com o estresse A ansiedade Volver a casa E dizer Vamos a fazer o amor Esta sexta-feira Esta sexta-feira Uma das entrevistas Do ano Velary Tassou Às 19 horas Na Provaral Na Alteratriz Não percam esta entrevista Curiosamente A Velary Tassou A dar altura No programa Quando eu lhe faço Uma pergunta Não muito ortodoxa Ela diz-me assim Vocês aqui neste programa Podem mesmo dizer tudo Não é? Eu disse É E esse foi o maior elogio Que ela me podia ter dado Já agora Dizer que temos Muitos ouvintes Que querem fazer perguntas Temos que ser muito rápidos Vamos ouvir aqui O Daniel Viegas Ver o que é que ele diz Olá Alvim Olá José Rodrigo Santos Olá A Provaral Acabei de ouvir O raciocínio Que o José Rodrigo Santos Teve Ou a enumeração Que ele teve Cronológica Que ele teve Sobre A formação Das diferentes Ideologias Políticas Político-religiosas Digamos assim No respeito ao socialismo Como depois apareceu O Marx Como depois apareceu Mesmo o Hitler Percebi que A Spinoza tem Uma ligação Histórica Com isso tudo No fundo E eu pergunto Ao José Rodrigo Santos Se por acaso Não tivesse existido A Spinoza Teria existido Devido à consequência Do raciocínio Que ele teve Teria existido A Segunda Guerra Mundial E Hitler teria feito O que fez Obrigado Um abraço Ora bem A resposta Remete-nos Para mundos alternativos Como é que seria O mundo sem Spinoza O mundo sem Spinoza Seria um mundo Em que nós Consideraríamos Que na ciência O subnatural Ainda joga Um Portanto No processo Do universo O subnatural Joga um papel E portanto Teríamos que incluir Sempre o subnatural Na análise Das coisas E seria Seria um mundo Em que nós Acreditávamos Que o texto religioso É um texto Que vem de facto De Deus Isso alteraria Tudo Evidentemente Se Hitler existiria Ou o nacionalsocialismo Existiria Provavelmente não Mas Continuam a existir Guerras Continuam a existir Massacres Continuam a existir Genocídios O genocídio Dos arménios Que deu aliás O nome à palavra Genocídio É de natureza Religiosa Portanto Eram os turcos De natureza religiosa E nacionalista Também E portanto Continuará a haver Muitas mortes As guerras As grandes matanças Os grandes massacres Tudo isso não foi inventado No século XX Tudo isso já existia E sempre existiu Na história da humanidade Portanto A história seria Necessariamente diferente Não seria Necessariamente melhor A Selenia Rosa Quer fazer-te uma pergunta Olá Boa noite Fernando Alvim José Rodrigues dos Santos Olá Bem Aproveitando a presença Do nosso jornalista e escritor Aproveito para Pedir Ao Ao Escritório José Rodrigues dos Santos Se lhe apraz Responder Ou comentar O último Artigo Do Roger Li de Jesus Já esqueci o nome dele O artigo publicado Na visão Acerca da Opinião Relativamente A nacionalidade Portuguesa Ou não De Cristóvão Colombo E que coloca em causa Os conhecimentos Adquiridos De José Rodrigues dos Santos E a minha pergunta Vai nesse sentido Se lhe apraz De alguma forma Comentar ou exercer O direito contraditório Relativamente ao artigo Publicado Na revista Visão Uma boa noite E boa conversa Ora bem Isso já foi respondido Ele faz Faz umas declarações iniciais As quais respondi Depois faz um Artigo Ao qual respondi Depois faz um segundo artigo Ao qual respondi também E portanto Neste momento Digamos A bola está do lado dele Se ele tem alguma coisa A dizer Ou a contradizer Em relação ao que eu disse Pois Está convidado Eu já respondi Digamos assim Não sei o que é que posso acrescentar mais Deixa-me colocar aqui Uma última mensagem Esta do José Carlos Marques Boa noite Alvin Boa noite José Rodrigues dos Santos Claro Adoro Tenho bastantes livros Do José Rodrigues dos Santos Adoro A sua escrita Eu comparo-a A sua A outro escritor O Dan Brown E só queria Ainda não tive oportunidade De ter o último livro Que o José publicou Mas tinha duas perguntas para ele Quando é que vem a Viseu Fazer um lançamento Estar aqui com os seus leitores Aqui do distrito Eu sou de Mangualde E para quando Um livro conjunto Entre José Rodrigues dos Santos E Dan Brown A vossa escrita É muito semelhante Há assuntos Que também São abordados por ambos E estou convencido Que seria um livro Algo fabuloso Um abraço grande Para o programa E para José Rodrigues dos Santos José Carlos Mangualde Um fã Esta ideia É algo mais Que tenhas ouvido Fazer um livro A duas mãos Com o Dan Brown Não Enfim Não me parece Conheço o Dan Brown Aliás Ele Veio cá a Portugal E eu levei-o ali À Quinta da Regaleira Para conhecer Para ver o Poço Iniciático E não sei se Está simpático Sim Sim É simpático É uma pessoa simpática Claro É uma pessoa que está Sob muita pressão Muita Muita curiosidade À volta dele Não é E portanto Ele viaja Ele tem um avião particular Viaja sempre com uma equipa Com guarda-costas E não sei o que Aquilo é uma coisa Um bocado complexa Mas Mas pronto Não me parece que Isso venha a acontecer Em termos de Escrever um livro Com o Dan Brown Agora Em relação a Viseu Pois é uma questão Às vezes de oportunidade Ainda hoje recebi um convite Para fazer uma Uma palestra No Na Casa da Europa Em Estrasburgo E eu estava-lhes a dizer Epá Eu só tenho um dia possível Até a final do ano Depois tem que ser no próximo ano Porque eu tenho a agenda De tal modo carregada Que vai ser complicado Porque eu também faço o Telejornal Convém recordar isto E não é coisa pouca Faz o Telejornal desde 1991 Desde 1991 Exatamente Há 32 anos Que eu faço o Telejornal Que faz Reparem O Telejornal tem 64 anos Significa que metade do seu tempo Foi comigo já a apresentá-lo Quem é que foi o primeiro Pivote do Telejornal Sabe? Não sei Não sei Será que o Telejornal Eu não sei se no Telejornal Isso estará acontecido Mas vi debates na televisão Em que os entrevistadores Estavam a fumar E as outras pessoas Também estavam Será que no pivote do Telejornal Alguém Será que isso chegou a acontecer Isso era histórico Quando os Telejornais Apareceram não em Portugal Mas eles apareceram na América Foi a NBC E aquele era o apresentador Ia falando para a Câmara E dando, digamos, as notícias E eu acho que Às vezes sentava-se sobre a mesa A falar porque eles não tinham imagens Para além do apresentador E não sei E presumo Que naquele ambiente Ele volta e meia De sacasse o seu cigarro E tal Se acha-se perfeitamente plausível Olha, quero-te agradecer mais uma vez É extraordinário entrevistar-te Há um novo motivo Para José Rodrigues de Santos Ser vindo aqui à Provaral É justamente este livro Querem saber quantas páginas é que são? Vou dizer São 554 páginas E acabas aqui com Jorge Luís Borges Porquê que o escolheste? Para encerrar O Spinoza influenciou muita gente Na área da filosofia sobretudo O Schopenhauer Nietzsche Kant Egel Fichte Marx Rousseau Montesquieu Tantos Voltaire Todos eles Mas também na área Na área cultural Influenciou muito George Olly Elliot Também o Somerset Mon Necessariamente E claro O Jorge Luís Borges Sendo curiosamente Os dois da origem portuguesa Porque o Borges A origem dele é Transmontana E o Spinoza como vimos É meio lentejano Meio minhuto Ou doriense Não temos mais tempo Chama-se O Segredo de Spinoza É o novo livro De José Rodrigues Dos Santos Obrigado E até amanhã Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou são? Partilhem Comentem rtp.pt Barra play O podcast